Olá, muito boa noite. Começou hoje a greve dos trabalhadores da Fundação Casa em todo o Estado. Eles não entraram em acordo em relação ao reajuste salarial. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a Daniele Gonzalez, que está ali em frente à unidade da Fundação Casa em Sorocaba. Boa noite, Dani. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estamos assistindo. É isso mesmo. Os trabalhadores da Fundação Casa de várias cidades do Estado de São Paulo entraram em greve nesta quarta-feira por conta da falta do reajuste salarial com o governo do Estado de São Paulo. Segundo a categoria, eles não aceitaram o reajuste de 5,75% proposto pelo governo do Estado de São Paulo porque esse valor não recompõe a inflação do país. Outro pedido dos servidores está a realização de um concurso público, já que o efetivo está muito baixo. Eles também pedem mais segurança nos locais de trabalho. A gente lembra que a Fundação Casa é um trabalho muito importante que realiza um atendimento diário para adolescentes que estão cumprindo medida sócio-educativa e também estão em regime fechado. Na nossa área de cobertura, aqui em Sorocaba, ao todo, são quatro unidades. Nós conversamos agora há pouco com o gestor da unidade 04, que é essa que nós estamos aqui em frente. Ele disse que só ele veio trabalhar hoje e que nas outras unidades, tanto no plantão diurno como agora no noturno, poucos servidores foram trabalhar. Em Tapetininga, nenhum servidor trabalhou no período da manhã. Na parte da manhã, as aulas foram paralisadas e, segundo a unidade, apenas alguns coordenadores foram trabalhar. Em Jundiaí, é a mesma situação. Nós entramos em contato com a Fundação Casa, que disse que foi realizada uma reunião nesta manhã e que eles propuseram para a Fundação Casa que teria uma suspensão e que uma nova renegociação seria feita caso acontecesse a suspensão da greve. Então, uma nova reunião deve acontecer amanhã. Nós vamos acompanhar. E qualquer novidade, nós voltamos aqui no Telejornal, Jaque. É isso aí. A gente está falando de segurança pública. é muito importante e a gente vai continuar acompanhando essa história. Muito obrigada, viu, Dani?